Meus amigos, minhas amigas, estou profundamente revoltado hoje. Cometeram uma grande justiça contra um grande homem, que já não se encontra mais entre nós. Já se encontra nos céus, o senador Romil Tuma. Homem de família, homem correto, sério, honesto. Um grande delegado de polícia, foi chefe da Polícia Federal, eleito senador. Em 2010, filiou o seu PTB. E eu lhe dei a legenda. E mesmo em coma, seis meses no hospital, teve mais de 4 milhões de votos. E agora, de maneira injusta, um projeto aprovado na Câmara Municipal, dando o seu nome. Lá na ponta das bandeiras, dois promotores lá dos direitos humanos, estão forçando o prefeito João Dória a vetar esse projeto. Não é correto, é uma infâmia, é uma injustiça contra um homem de bem, um homem de família. É por isso que eu estou convocando você, meu amigo. Você, meu amigo, isso é um revanchismo covarde. Não permita que essa infâmia seja cometida contra um homem de bem, contra o nosso senador Romil Tuma. O xerife, homem de família, quatro filhos, nove netos. Homem sério, direito. Não permita, meu amigo. Revolte-se. Repudie essa tentativa de desmoralizar uma das grandes figuras do nosso estado, do nosso país. A memória de Romil Tuma tem que ser preservada em nome da honra e da dignidade. A memória de Romil Tuma tem que ser preservada em nome da honra e da dignidade. Obrigado.